Música Tá gravando, tá gravando, tá gravando galera, beleza Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui Sou Lá de Ferreira, mais conhecido como Guia Nativo em Búzios Eu estarei mostrando para vocês a Praia João Fernandes Vou mostrar a praia mais famosa de Búzios para vocês Vamos ver como é a estrutura, como é a tonalidade da água As barracas Vou tentar pegar alguns valores para vocês terem a noção quando vieram para cá Beleza? Então já vai deixando aquele joinha lá Se inscreva no canal galera, para poder estar ajudando E eu estou passando aqui, ó, na Orla Bardot A orla aqui é linda demais Em frente A Praia da Aramação Aqui na frente tem aquela famosa estátua Da Brigitte Bardot Tem a galera ali tirando foto Esse daí é a estátua da Brigitte Esse daí é a estátua da Brigitte Tentando achar uma vaga para poder estacionar Eu já estou no mirante de João Fernandes Não achei nenhuma vaga, nenhuma mesmo Só aqui em cima Então é só parar o carro aqui Descer até a praia É uma distância mais ou menos de 2 km Depois eu vou ter que botar sobre o morro Então não compensa Então vou dar uma dica para vocês Vou lhe vir para a Praia de João Fernandes Aqui em Búzios recomendo que vocês Peçam algum aplicativo Porque vindo de carro é só para dentro de cabeça Dá mais esse horário São 10h51 da manhã Hoje é sábado, né? Então a cidade está cheia Beleza? Aí galera, depois de mais de 20 minutos Tentando achar uma vaga Eu finalmente achei bem longe da praia Daqui para lá deve ser uns 3 km Mais ou menos E eu vou caminhando Tudo para poder fazer um vídeo Para o canal e para vocês conhecerem A Praia de João Fernandes Só acabei de chegar agora em João Fernandes Vou mostrar para vocês como é a estrutura das barracas E vamos ver, vamos conferir esse vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto